e aí pessoal galinha caipira galinha caipira se alimentando de pão final da tarde um galo muito bonito final de tarde lindo aqui no nosso nordeste aqui temos um lindo pinto solitário galão anda ele desfila galinha se aproveitando para devorar o resto do pão e aí e aí e aí e aí